E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Rorte Rapaziada, é o seguinte Hoje, mano, o grande racha está por vir aqui Minha Land Rover, que só perdeu todos os rachas até hoje Está preparada pra correr com a Land Rover da mãe do Renato Hoje, eu ganho Se você mirar na minha roda, Renato, eu mato você Eu mato você, se você mirar na minha roda Mano, essa é a oportunidade única da minha vida, mano Essa é a oportunidade que eu tenho de ganhar algum carro dessa casa Ah não, viado, sai fora Ah não, Renato, mentira, você está mijando Ah não, Renato Fila, que cheiro de mijo, viado Nossa, velho, você não fez isso, mano Está tomando água, não mijo, amarelo Ô Renato, sai fora daí, nossa, que misericórdia, Renato, você não fez isso, mano Entra em choque, entra em choque, entra em choque Entra em choque, entra em choque Mano, é o seguinte, rapaziada Deixamos aqui a minha Land Rover E vou que na pista eu arraso Aqui na linha de reta Mano, na moral Renato, do céu, você tem que Você tem que se tratar, viado Mano, vou botar no raço Não repare no xixi Essa história é onde a gente conta O Rename e Jô na Iota do Renato Vai, vai, vai Enfim, enfim Mano, aqui está a minha Land Rover Evoque Eu acho que as duas são iguais, não são re? Não A sua 2017 muda todo o chassi, estrutura e a frente Isso A da mãe do Renato é uma 2015 Dynamic Aham Então, ou seja, é um carro de mamãe Assim, é um carro de molecão É Entendeu? Mano, sem mancar, eu tenho que ganhar esse raço É banheirão versus piscininha Piscininha é melhor que banheirão, não é não? Piscininha, mano Vamos lá, vamos passar Mano, vai passar Tá rolando, tá rolando Vai ser oito minutos de bola, como todo vídeo E no final vai perder Duvido Se você ganhar dele, comemoração, hein Se eu perder, eu vou ser humilhado Mano, você vai perder, Renato Demorou Bora Bora, então Bora, então Para de mijar no meu carro, mijão Duvido eu perder pro seu carro da sua mãe Duvido Vou acelerar, tia Vamos lá, posicionarmos aqui as duas naves, as duas banheiras Mãe versus Pai Vai, Pauquinha Vai, vai, vai Sai, Renato Nossa, eu vou ganhar, eu vou ganhar Mentira Renato ganhou Renato ganhou a primeira Ganhou a primeira Mano, você não sabe o que eu fiz, Renato Mentira Mano, você ganhou Rapaziada, eu troquei a marcha antes, mano Eu troquei a marcha antes, mano Mano, não acredito Não acredito, mano Não acredito que eu troquei a marcha antes Mano do céu Eu não acredito que eu perdi pro carro da mãe do Renato Ô, carro, você não me decepciona, carro A gente tem mais duas arrancadas aqui Renato tá chegando A gente não sabe quem ganhou e quem perdeu Pela comemoração E aí? Você levou? Ganhei lindo Você faz um ano? Fiz assim, ó Ah, mentira Ele só na minha frente vai... Vamos, vamos, desculpa Vai, vai Você ganhou o pneu? Eu perdi Você não tá voando Eu troquei uma marcha, a segunda No final ele buscou Você saiu top Eu saí bem, mas eu soltei uma marcha Então vai, vai, vai A linha de novo Ô, Léo, você tá igual eu no rádio, mano Tá engatando o carro errado Tá engatando errado E é bonito ver as duas, né? Vem pra trás, ó Aí, aí, tá bom Vem pra trás Segunda puxada Vai Vixe, maria O que aconteceu? O que aconteceu? O Renato fiquei em boa largada Eu não queimei, não Não sabe sair? Você, Renato Vamos sair certo Vamos sair certo Mais pra frente A linha, a linha Vai, vai, vai Vai, vai Ah, mano, perdi, velho Eu saí errado, mano Eu saí errado Eu saí de segunda, mano A Land Rover tem primeira Nossa, mas foi lindo Mano, foi lindo Foi lindo O carro da minha mãe Ô, Léo Ô, viado Mano Aconteceu, velho Eu saí de segunda agora, mano Ah, eu perdi Saiu meio Esse daqui Saiu junto agora, mano Mas a do Léo mais pesada, né Eu acho que ela pode Não era pra ser mais pesada Espero pro Léo ganhar Eu acho que é aquele botão no meio Que segura o volante Assim Ah, aquela pecinha do volante Vai, vai A terceira, a última Já ganhei É, pode deixar Renato saiu na minha frente Ah, perdi, mano Perdi É, já perdi Já É Perdi Oi, Léo Ah, meu carro é pesado, né Esse carro aqui é o pior carro de competição da vida É, rapaziada Vamos partir Daqui a pouco a gente Eu vou chorar Acho que é o teto, né, mano Ah, ele é pesado Esse carro não é feito pra correr Meus amigos Falar uma coisa pra você Tô decepcionado Mas não é nem comigo Não é nem correr que ganhou É realmente que o carro O carro não foi feito pra isso Mano, é um carro de passeio É um carro pra resumir o seu negócio Você tem um carro lindo pra passeio E tem uma banheirona de um V8 Nervoso, guardado Esse carro não, né Fraco também Ah, sai fora, Renan Ó, o meu Camaro vai embora Vai vir um carro muito mais top Nossa, não é o Gosto pra cá, hein É, irmão Esse aqui é um carro bonito É um carro pesado Ah, não teve o que fazer, mano Não tem Eu pensei que o meu carro Por ele ser 2017 E a tecnologia de motor Seria melhor Mano, ele saia na minha frente Aí na hora Pode ver Na hora que eu saí certinho com você Você me passou Mano, eu falei Ah, não é possível Esse carro aqui Ele é pesado, infelizmente Ele é bonito É o carro mais bonito que eu já vi na minha vida, mano Tipo De conversível, tá ligado? Mano, ele é interna vermelha Ele é tudo Mas ele não é pra correr Babacê? Vou, mano Vamos no poço, então? Posso? Posso no poço? Vamos no poço Vamos no poço, então Eu vou com o meu teto aberto Porque pelo menos eu perdi no racha Mas eu tenho conversível Eu não sei Vai tudo fechado Ah, mano Eu não tô triste Por quê? Não, eu acho que não É uma brincadeira Ah, tô triste Perdiu por causa da mãe do Renato Da mãe do Renato, mano Não, mas você não perdeu pra mãe dele, entendeu? Não, o carro vai igual A gente pode chupar chiclete? Pode chupar chiclete Nesse carro tem tudo Não, eu tô falando A gente pode? Pode Por causa desses negócio No dente? Pode A gente tem dentão Mas pode chupar chiclete Pode mesmo? Pode Ah, mano Esse carro, velho Ó Ele, ó Ele não pega a velocidade rápido, ó Ó Ah, mano Mas não tem um que não para pra ver É, todo mundo vê o carro, mano O carro é lindo Mas é um carro, não é um carro pra racha Sabe o que eu fico pensando? Todo mundo fica desafiando esse carro aqui Porque é o carro fraco É um carro que, tipo Não corre tanto É Tipo assim, o dia que você ganhou desse carro aqui Tipo, não é um carro que você sabia que você ia ganhar Uhum Então Aí eu só fico perdendo com esse carro E esse carro aqui só me decepciona Racha Nunca mais Não, é igual que você ganha, cara Ó, te juro O meu chevetinho ganha desse carro O meu chevet Ganha O meu chevetinho É O meu chevetinho ficou top, mano Eu vou gravar um vídeo, rapaziada Com o meu chevetinho Que ele voltou Mano, pensa em um carro que tá top Uma moral mesmo Mano, chegamos aqui no posto Rezinho Eu acho que o meu Mano, o meu Não, não tô Meu Deus Eu acho que o meu chevetinho ganha desse carro Será, viado? Mano, ele é muito... Eu vou fazer Chevetinho que eu não tava lá de novo Eu vou te desafiar ainda, mano Contra o quê? Contra o Fusco Fusco Demorou? Eu acho que... Eu acho que ele ganha ainda Porque esse carro é pesado Mano, ele é 2.0 turbo Só que ele é pesado Mano, o problema desse carro é que ele é pesado Não, o problema ao mesmo tempo é a solução Esse carro é lindo, viado Não, isso... Viado, eu piro mil vezes Sete conversivos Porque ganhamos racha A gente foi hoje aqui na praia Que é... É, imagina você na praia Cabelos ao vento Não, você tá maluco Agora ali tudo fechado É massa Mas aqui, viado, não tem... Tipo assim, ó, imagina... Compensou ter perdido Rezinha Valeu Mano, o carro da sua mãe é forte É mais leve É legal E o meu é só bonito Ele não é forte Não é mais... É melhor chefe agora, né? Bom Você não presta, não é de novo? Não Pode pegar Pode mesmo? Por que que você quer? Já estou indo, então Por que que você quer? Eu vou lá e comprei uma coisa pra gente Então tá bom, então É legal Eu também vou jogar Bora, então Rapaziada, mano Esse aqui foi o vídeo do racha contra o meu carro Contra o carro da mãe do Rê Felizmente, eu perdi Mas, mano Vai ter mais rachos por aí Eu vou fazer um grande racho Entre a Land Rover e o meu chevetinho Demorou? Então é isso Valeu Falou Eu vou fazer um grande rachos por aí 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 Eu vou fazer um grande rachos por aí